A batalha se intensificou contra Saúl. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Versículo 3. Em 1 Samuel 9, 1 a 21, encontramos algumas qualidades de Saúl. Ele era de uma família rica e influente, ele era de semblante formoso, diligente, prudente, generoso e um homem muito humilde. Além disso, ele teve o privilégio de ser escolhido por Deus para governar Israel. Todas essas características fizeram de Saúl uma pessoa íntegra e um rei muito promissor. Com todas essas qualidades, julgaríamos que ele tinha o sucesso garantido com caráter dócil, diligente, de boa família e com apoio de Deus. Tudo o que se poderia esperar de um governante, Saúl tinha. Não podia falhar. Mas agora, na última parte de sua vida cheia de decisões erradas, ele perde tudo. O que havia acontecido para chegar a esse fim trágico? Como podemos evitar repetir sua triste história em nossa vida? A história de Saúl, como a de cada ser humano, foi marcada por momentos, acontecimentos, ocasiões e decisões que pareciam pequenos, mas que, somados, tornaram-se o resultado de sua vida. Semelhante a muitos personagens bíblicos, repletos de tudo o que havia de necessário para terem sucesso, Saúl tinha uma grande expectativa de sucesso e de triunfo. E mesmo que Saúl chegasse ao trono com uma grande expectativa, com todas as ferramentas necessárias para se tornar o que Deus queria que ele fosse, ele acabou determinando o seu próprio destino fatal. Embora Deus seja onipotente e busque o destino glorioso para cada um de seus filhos, ele é, de certa forma, limitado pela vontade humana. Deus não força nossas decisões. Ele nos ajuda e nos dá todas as ferramentas necessárias para ter sucesso, mas nós somos os que finalmente decidimos se aceitamos ou rejeitamos a ajuda dele. Saúl, quando estabelecido como rei, começou a dar evidência de ser uma pessoa diferente daquela pessoa que havia sido ungida. Começou a confiar em sua própria força, mais do que em Deus. E, ao analisar o porquê de sua decadência, vemos acontecimentos que devemos evitar para não cair também. Seu orgulho e confiança em si mesmo o levaram a ser impaciente. Sua desobediência a Deus, sua inveja de Davi e sua autossuficiência, pois confiou nele mesmo em vez de confiar em Deus, foram uma tragédia. Ele terminou sua gestão de uma forma muito diferente de como começou. 1 Samuel 31 narra o final da vida de Saúl. Aquele homem dotado de tudo o que precisava para triunfar como rei de Israel e servo de Deus, agora morre junto com seus filhos, cercado dos mesmos temores que o acompanharam sempre por confiar nele mesmo em vez de confiar em Deus, que o havia chamado. Saúl escolheu o caminho errado e nós somos convidados a nos prevenirmos desses erros. decida confiar em Deus e deixar que Ele guie o rumo de sua vida. Assim é melhor e mais seguro. E bom, nós terminamos primeiro a Samuel com o capítulo 31. Amanhã começamos o segundo livro de Samuel. Muito obrigado por me acompanhar todos os dias neste resumo e neste pequeno comentário de cada capítulo do Reavivados por Sua Palavra. Lembre que o mais importante e o principal é você ler a Palavra de Deus. Estes vídeos são apenas um complemento àquilo que, em essência, é o melhor. É você, eu, cada um de nós, lermos diretamente da fonte para ouvirmos a voz de Deus. Que o Senhor abençoe você e a sua família.